Fala, galerinha guerreira! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula Como Ler e Entender Obras Literárias para os Vestibulares. Uma série que eu estou fazendo aqui no meu canal com orientações específicas, direto ao ponto sobre como ler, como entender as obras que estão indicadas como leitura obrigatória. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Claro Enigma, do Carlos Dumont de Andrade. Um livro de poesia, poesia sempre, uma leitura um pouco mais complexa, um pouco mais dificultosa. E no caso deste livro aqui, começando pelo título Claro Enigma, nós temos simplesmente talvez a obra mais hermética, mais complexa, mais difícil de entender, de penetrar, de toda a produção do Carlos Dumont de Andrade, que normalmente é um autor moderno, tranquilo, com uma linguagem mais coloquial e tal. Mas neste livro aqui, especificamente, nós temos algumas peculiaridades que tornam a sua leitura bem complexa, bem dificultada, digamos. A gente vai tentar passar algumas orientações aqui, para que você possa fazer uma boa leitura desse livro, né? E chegar a um bom resultado aí nas provas, né? Nos vestibulares. E nós vamos dividir essa orientação em três aulas, para que não fique muito cansativo, né? Muito longo e tal. E nós vamos seguir o esquema de divisão dos poemas por temas, né? O livro está dividido em seis partes, tá? Cada uma contendo um determinado número de poemas. E essa organização foi feita pelo próprio autor. É claro, gente, que você tem que entender que essa divisão, essa organização, ela não é aleatória, tá? Ela tem um sentido. Então, a gente vai ver o título, vai mostrar alguns exemplos de cada uma dessas partes e tentar, né, dar as diretrizes básicas para que você possa fazer a leitura mais atenta desses poemas aí. Então, como você está vendo aqui, ó, nós temos seis partes. A primeira parte chama Entre Lobo e Cão, é a parte mais longa, você tem 18 poemas aqui. Depois, segunda parte, Notícias Amorosas, são sete poemas. Terceira parte, O Menino e os Homens, quatro poemas. Quarta parte, Selo de Minas, mais quatro poemas. Quinta parte, Os Lábios Cerrados, seis poemas. E termina, né, com a última parte, a sexta Máquina do Mundo, com dois poemas. Totalizando aí, 41 poemas. Como eu falei, gente, nós vamos dividir, então, em três aulas. Nessa primeira aula, eu vou falar para vocês sobre as duas primeiras partes. Começando aqui com a primeira parte, que é Entre Lobo e Cão. Como eu falei, aqui nós temos 18 poemas. E nessa parte, os poemas mostram uma transição daquele poeta engajado e esperançoso da fase anterior, o poeta do segundo tempo modernista, da segunda fase modernista do próprio Drummond. Um poeta que lutava por um mundo melhor, que criticava, denunciava os problemas sociais. Então, era uma atitude, digamos assim, mais rebelde, mais incisiva. A gente pode associar com a ideia do lobo, né? E agora nós passamos a ter um poeta desiludido. Um poeta marcado por imagens de muito pessimismo, principalmente a ideia da noite. E que aceita passivamente uma nova realidade marcada pelo vazio. O vazio de tudo quanto amávamos, como ele mesmo diz nesse poema ao lado aí. Essa passividade pode ser associada com o cão. Então, o título acaba tendo um certo sentido aí, né? Quer dizer, você sai de uma fase mais agressiva, mais participativa, em que mostrava as garras de lutar contra as injustiças sociais, e você vem para uma fase mais de aceitação, de passividade, marcada principalmente pela desilusão. Como nós temos nesse primeiro, nesse fragmento, né? Do primeiro poema do livro, chamado Dissolução. Dá só uma olhada, ó. Escurece. E não me seduz, né? Não me atrai. Tatear sequer uma lâmpada. Procurar uma lâmpada. Pois que a prouve ao dia findar, que é a vontade do dia acabar, aceito a noite. Olha a ideia da aceitação da noite, né? Da escuridão que aparece. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem no vácuo, no vazio. Habito alguma? O poeta se sentindo, né? Perdido, como se não fizesse parte dessa realidade. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo, aquele espírito agressivo, aquele lobo que o dia trazia consigo, já não oprime, já não é mais uma opressão, já não incomoda mais. Assim, a paz destroçada. Então, a ideia de que agora acabou a guerra, né? A fase anterior era o período da guerra, da ditadura e tal. Nós temos a paz. Mas uma paz destroçada. Uma paz marcada pela escuridão. E o poeta aceitando passivamente isso. Essa é uma marca muito característica dessa primeira parte. Essa relação com a fase anterior, né? Realçando uma postura negativa, uma postura pessimista em relação à realidade que se apresenta agora. E um outro motivo desse sentimento pessimista é também a questão da maturidade. Do poeta se sentindo mais próximo da morte, mais maduro. Como você observa, por exemplo, nesse fragmento de um soneto do livro chamado Engaia Ciência. Engaia aqui, gente, é um neologismo. A palavra original vem da Provença e seria alegre, jovial. Quando você coloca o in, né? O sufixo na frente, o prefixo na frente aí, você tem uma negação, tá? Então, Engaia Ciência passa a ser a velha, a triste ciência, tá? No sentido de um conhecimento envelhecido, conhecimento que vem com a idade e triste. Olha o que ele diz, ó. Estela é uma referência àquelas lápides dos cemitérios, né? E daí a ideia da glacialidade, de algo frio, tá? A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. Então, com a maduridade, você não tem mais a surpresa, nada mais surpreende. É como se fosse uma venda que interrompe a surpresa da janela, do abrir a janela e ver algo novo, né? Descobrir algo novo. A maduridade já não permite isso, tá? E aí você entra num círculo vazio, né? Que se estende e que converte o mundo numa cela. Então, você tem claramente aí uma postura bastante negativa, bastante pessimista, que é a marca mais característica do livro como um todo, mas que parece ficar mais presente ainda nessa primeira parte, nesse momento em que ele está fazendo essa transição, né? Em que há uma referência muito constante à fase anterior, tá? Na segunda parte, nós temos notícias amorosas, tá? São sete poemas aí. E nessa parte, como o título já indica, você tem a abordagem da temática amorosa. Só que essa temática amorosa, ela vai ser analisada dentro desse mesmo contexto pessimista, marcado pela desilusão, fruto um pouco também da maturidade aí, tá? Prevalece, ao longo desses poemas, a ideia de que o amor é algo inevitável, né? Não interessa se ele faz bem, se ele faz mal, ele está sempre presente, não é possível evitá-lo. E também é muito presente a consciência de que o poeta amou pouco ou amou mal. Uma espécie meio de arrependimento por não ter amado mais ou por ter amado mal, né? As pessoas com quem ele se relacionou. E que agora, a maturidade acaba sendo um empecilho para reverter essa situação. Dá uma olhada no fragmento do poema Amar, né? Que você tem ao lado aí, ó. Que pode uma criatura se não entre criaturas amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre, até de olhos midrados, amar. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada limitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Observem o que eu falei pra vocês, ó. Você tem essa ideia de que o amor é inevitável, não tem como evitar. O que pode uma criatura nesse mundo, se não amar. Amar e mal amar, né? Amar de todas as formas aí, tá? Mas, ao mesmo tempo, aquela ideia de que o amor não satisfaz. De que o amor já chegou tarde e não preenche, digamos assim, esse vazio, essa necessidade de amar. E por isso, fica sempre buscando aí mais e mais amor. E aqui você tem um outro fragmento que eu queria mostrar pra vocês do poema chamado Campos de Flores, tá? Aqui são quatro versos, tá, gente? Tem que entender que essa parte que tá pro lado aí, por exemplo, de madureza seria do próprio verso, tá? Primeiro verso aí. É um quarteto, uma estrofe de quatro versos. Olha o que ele diz, ó. Deus me deu um amor no tempo de madureza. Na velhice, na maturidade. Quando, nesse momento, os frutos ou não são colhidos ou sabem a ver. Ou não são colhidos, ou já estão podres, apodrecidos, sabem a ver. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me este amor maduro, né, na maturidade. E a um e a outro, a Deus e ao diabo, agradeço, pois que tenho um amor. Tá? Então, aquilo que eu falei pra vocês, né? A ideia de que não amou como deveria na sua juventude, não amou o suficiente ou não amou com a intensidade necessária, faz com que agora ele se sinta frustrado, porque quando ele recebe um amor na maturidade, já não há mais energia, já não há mais tempo para vivê-lo tão intensamente aí. Mas, mesmo assim, é um amor. Quer dizer, pro bem ou pro mal, é um amor e ele agradece por isso. Certinho, gente? Bom, então, nessa primeira aula era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Nós pegamos as duas primeiras partes, Entre Lobo e Cão e Notícias Amorosas, e aí você tem 18 poemas na primeira parte, 7 na segunda parte, 25 poemas dos 41 que compõem o livro todo. Quase metade do livro está nessas duas primeiras partes aí. Então, é importante que você dedique um tempo a fazer a leitura desse poema, seguindo um pouco essas orientações que eu passei pra vocês, tá certo? E se você quiser a análise completa desta obra aqui, né, do Clarenigma, assim como todas as obras da FUVEST, da Unicamp, de outros vestibulares, é só procurar lá vestibular.com.br Eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo e lá você tem a análise completa, tem exercício e tem principalmente uma leitoria de dúvidas, né, que eu posso te ajudar na leitura desses poemas até o dia da prova. Beleza? Eu vejo você na próxima aula de orientação de leitura das obras do vestibular. Um abraço!